O Hospital Central de Maputo dispõe, a partir desta sexta-feira, de um equipamento de última geração para os serviços de radiologia. Trata-se de equipamento de ataque e de incitometria óssea, com capacidade para diagnosticar doenças sem realizar intervenções cirúrgicas aos doentes. O novo equipamento que entrou em funcionamento esta sexta-feira vai reabilitar e apetrichar os serviços de radiologia. O Hospital Central de Maputo dispõe agora de capacidades para diagnosticar doenças sem enviar os doentes para clínicas privadas ou outras unidades fora do país. Segundo a Ministra da Saúde, o equipamento da nova geração vai minimizar o sofrimento da população. O povo moçambicano agora está melhor servido, já não precisa de recorrer às clínicas privadas ou aos outros países vizinhos para se puderem fazer diagnósticos que antes não era possível fazer. O equipamento possibilita a realização de vários exames que orientam o diagnóstico médico. Antes da aquisição destes equipamentos, era necessário efetuar, algumas vezes, cortes no corpo do paciente para se chegar ao diagnóstico. Temos ataque que tem capacidade para fazer cortes, cerca de 128 cortes e é possível analisar o doente, observar o doente com o mínimo de risco possível, sem invadirmos o doente. É possível, através daquelas imagens tridimensionais, observar o interior do doente, sem termos que fazer operações cirúrgicas nem outras invasões. Acabamos também de ver o aparelho de densimetria óssea, que é o primeiro no Serviço Nacional de Saúde, que é muito importante para fazer o diagnóstico da capacidade óssea dos nossos doentes. Em termos de capacidade, temos técnicos a trabalhar por turnos e alguns exames que são urgentes, temos capacidade para fazer estes exames por urgência, mas também dizer que muitos dos exames serão feitos a partir de marcação. O Hospital Central de Maputo fixou a meta de atendimento de 40 doentes por dia e, dependendo do nível de urgências, o número poderá ser estendido. O Hospital Provincial de Tete é a próxima unidade sanitária a beneficiar do equipamento de ponta a ser instalado pelo Ministério da Saúde. Nampula e Beira já dispõem de uma máquina de TAC. O equipamento inaugurado esta sexta-feira foi adquirido pelo governo através do Orçamento Geral.